A Polícia Federal informou que nas últimas 24 horas, a Operação Javari realizou buscas na região do Rio Itaqui, no Amazonas, o último local em que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips foram vistos. Todas as comunidades no percurso foram abordadas, numa extensão de 100 quilômetros. Além da busca fluvial, foi realizado um reconhecimento aéreo no trajeto de Atalaia do Norte até a base da FUNAI, na entrada da terra indígena Vale do Javari. A Polícia Federal apura vestígios de sangue encontrados na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, preso em flagrante na terça-feira. O custo da operação até o momento já ultrapassa R$ 680 mil. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro reiterou os esforços das Forças Armadas e de outros órgãos do governo federal na busca pelos desaparecidos.